É isso mesmo, mais um roubo à residência foi registrado aqui em Maringá e desta vez foi ontem por volta das 22 horas contra esta residência localizada no Jardim Itália 2. Pelas informações da própria polícia, dois elementos armados, encapuzados e pelas características negros e magros. Eles invadiram a casa, renderam a proprietária de 33 anos que estava sozinho na sala. Eles acabaram levando, fugindo e levando vários objetos ali da residência, como máquina digital, duas bolsas de couro e aparelhos celulares. Para falar sobre esse caso grave que foi registrado aqui em Maringá, nós temos o delegado-chefe, doutor Márcio Vinícius Amaro. Doutor, a polícia, furtos e roubos já está no caso, né? Com certeza, conforme já dito por nós em outras oportunidades, roubo à residência é uma prioridade. Os marginais invadem casa e acabam criando toda uma situação de pânico no interior da moradia do cidadão de bem. Nós temos uma equipe em campo, nesse momento, investigando, tentando identificar esses marginais. Possivelmente são pessoas ali da região, já tivemos outros assaltos naquela região no ano passado, no ano 2010, e a gente espera o quanto antes possível identificar esses dois malandros e colocá-los o mais rápido atrás das grades. Tem como o senhor afirmar, doutor, que esses rapazes, esses elementos que entraram na casa podem ser viciados em crack? Eles entram para pegar objetos e para trocar por droga, né? É, o que chama atenção é que invadiram a casa, segundo consta um deles armado, e levaram um celular, uma pulseira de prata de baile, uma câmera digital e mais documentos pessoais, uma bolsa e outras pequenas coisas da vítima. Então, portanto, o que se percebe é o imediatismo desses marginais em obter qualquer lucro fácil com objetos que encontrem naquele momento para reverter em droga. Essa é a observação que fazemos que nos chama a atenção.